E hoje, como tá? Eu tô vendendo ainda Mas descolou já hoje? Descolei não, tô colado ainda Volte, e é? É, vendi não Tem gado a partir de quanto? Esse aqui de 2000 2000, né? Mas seu gado tá bonito Tá, esse aqui é gado bom Aí tem o nome? Nito Satire Nito é de onde? Nito Satire, isso daqui do Jásbio Grande mesmo Há quantos anos no ramo? Há 50 e tantos anos 55, 56 Já vem seu pai? É, já Tradição? Tradição, é Compra, venda e troca os boi Venda e troca Deu certo, eu tô negociando É um abraço, hein? Valeu, amigo Valeu, pronto E aí, vai pro tal deirinho? Não, tô só olhando E seu nome? Eliseu De onde, Eliseu? Sou daquele manchipo, meio funcionador E é? É Tem que vir na feira Sempre tem que olhar as coisas, né? Sentir o cheiro do gado É, é bom demais Valeu, Eliseu Pronto Nossa senhora, manso O povo tá rezando na vaga A vaga vai amassar A nube tá rezando Ela vai ficar mansinha Ela vai amassar Gosta aqui 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 Ô nube O senhor reza bem Reza bem É assim Anjo custode pendente da cruz Sangue de Cristo Valemos Jesus O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Entre a cruz e as espadas Seja a nossa cobertura Pelo amor de Cristo Amançou a vaca Amança Amém Amém Amansou Núbe Passou o ramo ali A vaca ficou mansinha, pessoal Amançou na hora Muito bem Olha a coisa aqui E esse aqui é quanto? É os três Pai, quanto é aqui? 2.700 2.700 2.700, pessoal Esse boi E seu nome? Bom Tudo bem? Tudo É mansinho, né? É Eita É, valeu Abraço, viu? Abraço Vai, vai, vai Ô, Vando Boa viagem Bom dia, né? Cheguei agora, né? E seu nome? É Rony do Marcena Chegou agora, foi? Foi, agora Tá bom Valeu, Rony Um abraço, viu? Valeu Obrigado Oi, tá chegando mais gado ali, pessoal É Tá chegando mais gado ali É Tudo bem? Tá comprando gado? Vem dar uma olhadinha aqui Você é de onde? Me aguardem desses quatro ali É? Me aguardem desses quatro ali De quem é o senhor sabe? É do rapaz aqui, ó É É não? De lá Ah, é não Beleza Aí você é de onde? Eu sou aqui, de Senador Rui Palmeira Aqui pertinho É Vim comprar um gadinho Foi, vim comprar uns boi pra trabalhar, né? É seu nome? Givanildo Valeu, Givanildo Um abraço Ivanildo Vem comprar gado Ó o gado chegando, pessoal No curral do gado em Senador Rui Palmeira Aqui é só gado bonito Só gado alinhado Os pecuaristas trazem seus animais Para negociar aqui No curral do gado Vê, boi Só boi bonito, ó Vai, vai De cinquenta reais só Não, umas cinquenta contas Esse rapaz aqui é bom negócio Tudo bem Tudo bem, tudo bem Isso é E Cobrei dois e duzentos aqui Aí, de dois e duzentos O preço do dinheiro era dois contos Para vender Aí, de dois contos, eu entrei cinquenta Para ele, deu para dois mil e novecentos e cinquenta Mé, mil e novecentos e cinquenta E a palmeira está de quanto? Cinquenta reais Não, umas cinquenta contas Vamos fechar esse negócio, mê Vamos ajeitar aí É Vamos ajeitar e vai dar tudo certo É, dá tudo certo Paulinho, você é bom negócio, Paulinho Você não deixa passar negócio Ele vai ter esses cinquenta reais Para nós pagar a passagem também Tem dois contos Eu já tirei Já tirei, era dois contos Ô Paulinho, racha os vinte e cinco Eu já rachei Tem como não? A gente, nós temos que sair um pouquinho do preço Porque a gente sabe que as coisas estão fáceis não É Aí já que eu tenho o meu bom dinheiro aqui Para ele botar nos biseiros dele Ele está achando que dá para vender Mas aí ele está achando Para mim está Está em bom tamanho É, está em bom tamanho Paulinho, se der para vender, venda É porque o preço era dois contos Eu já tirei cinquenta para lhe ajudar Não, só cinquenta Tem cara que sai de negócio aí duzentos reais Paulinho, esse rapaz é bom negócio, Paulinho Se der para vender, venda, Paulinho Se não der, não tem como, né? Não tem A gente só faz o que pode, né? É que o dinheiro está meio limitado também A gente tem despesa para chegar em casa Vamos dividir Os vinte e cinco Vamos dividir os vinte e cinco para fazer esse negócio Bora Ô Paulinho, divida os vinte e cinco, Paulinho Ele quer fazer o negócio Ele quer fazer o negócio, pai Quando a pessoa conhece o carro e quer fazer o negócio Deixa eu passar, não E o senhor está aqui toda feira Está vendido Está vendido Está vendido Está fechado Foi batido outro martelo aqui, pessoal Que nem o juiz federal Quando dá o veredito da sentença do cabra Pronto, já vai passar aí a grana Vamos passar a grana agora Qual é o seu nome? Meu nome é Elânio 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 vem de onde? Eu vim de Rumo da Beleza Pronto, Rumo da Beleza Elânio, boa sorte Paulinho, boa sorte Obrigado Vamos fazer agora igual o Sérgio Russo, mano Tando bem para ambas as partes Mano Martim, direto do curral de senador Para o canal Cultura do Sertão Valeu, menino? Valeu, professor Pronto, aprendi que é o Sérgio Russo, mano Vamos lá Esse aqui é Gilmar Bom dia, tudo bem, irmão? Tudo bom, mano? Como é que está? Ô Gilmar, e hoje? Descolou No momento não, mas estou fazendo aqui A pouco eu vendo, né? Esse é teu? É meu, Edson Mas só, mano, de carro não? Não, só não, mano Só aqui Olha a vaca Está vindo gado aí Está vindo gado É O manso é os bois, né? E o valor desses bois? R$7.500,00 eu cobro R$7.500,00, pessoal São manso de carro, Gilmar? Não, esses aqui são Olha o rapaz ali Como é que está? Tudo bom? E aí, já vendeu hoje? Eu vim olhar se compra alguma mercadoria Mas comprou ainda não? Não, até agora não E seu nome? Dudu Dudu, e o vôo? Como é que está? Está em Maceió Está bem? Está bem, graças a Deus Vou mandar logo para ele, né? Semana que vem está por aqui É aniversário dele Pronto, ele vem para cá Sábado Para a gente bater papo, né? É o Józino lá de Maceió E o Józino, vem para cá Para o Corrado do Gato, seu Józino Vem aqui a labuta, né? A labuta, um abraço Beleza R$7.500,00, pessoal Esses dois bois Esse aí é quanto? R$3.200 R$3.200,00 é um pequenininho É um pequenininho, é Mas Esses aqui você vai vender logo São manso de carro, né? São manso, manso de carro, mano Valeu, Gilmar Um abraço, hein, mano Valeu, um abraço Vamos lá Passando aqui devagarinho Ei, Vanda, e hoje? Vendeu? Não, vendeu não Esses aí, Vanda Está pedindo quanto? R$4.500,00, patrão Ó, pessoal R$4.500,00 Esse gado de Vanda Aqui é assim Ó, presidente R$4.500,00 Rapaz, seu manso mesmo Está manso, tá olhando Ó Ó, é bem macinha O nome deles, hein? É, Liança Lembrança Liança Lembrança Vai vender logo Se quiser Ó, Vanda Para não ter mais uma conversa O valor completo R$4.300,00 Comenta em coma, não Não R$4.300,00 Total, todo R$4.300,00, pessoal De dois boi aí, ó Você pretender Manso de carro, né? É, que é assim Chamar para o senhor Vê Chama aí, Vanda R$4.500,00 Liança Os dentes Tá vendo? Afasta Afasta Esses estão testados E aprovados Passados na casca do ar Processo do ar Tá bom Pois um abraço aí Bom negócio, viu? Obrigado, senhor É, Vanda É, Vanda, pessoal Com os garrotos bonitos É Ó, mais dois bonitos aqui, ó Boiama aqui alinhada Se pretender comprar, pessoal Paria de boi Junta de boi Você encontra em Senador Rui Palmeiras, sabe? Em Senador Rui Palmeiras Você encontra muita junta de boi Até porque aqui Na nossa região Aqui no sertão Existem as festas do carro de boi As tradicionais festas do carro de boi Que comparece até dois mil carros de boi Aqui, por exemplo Na cidade de Inhapi Na cidade de Santana de Ipanema Na cidade de Olivença São José da Tapera Então, é só boi alinhado Ó, outro boião passando aqui Bonita É só boi alinhado aqui Em Senador Rui Palmeiras Se pretender comprar Vem um pra cá Tem mais dois aqui, ó E esse boião bonito, irmão É quanto? O valor Ô, velho Xavier Compra esses boi Não Não, não Deixa eu arrudear pra ir São manso, irmão? São manso Ó, quando o canal Cultura Sertão Chega Que a diferença Tá negócio de cinquenta, cem contas Eles fecham negócio Não tenho dúvida Rapaz, são manso, irmão? Tá manso E ele dá os sete Deixa eu ir mais pra cá O nome deles? Márcio Neide Serraleiro Racha esses cem contas aí Pra Ed Xavier Dá não, dá não Dá não Dá não O valor completo deles? Valor completo Tirei duzentos contas Dos sete mil pra ele Mas racha aí esse dinheiro, homem É, esperar as vezes dele aí, né? Olha o seu nome TT Mansinho de seis, né? Seis mil e setecent Seis mil e setecent Seis setecent Do seis setecent Ele dá pro seis oito cento Estamos perto do negócio Não, mas a diferença Tá de cem contas Tá de cem contas É E ele tem que ter cem contas Que o meu trabalho A minha andada, rapaz De qualquer maneira Tem um freto, né? É, tem um freto Tem uma coisa Fecha o negócio? Não, não fecha não, pô Também tem um freto Mas eu pago dele, né? É Aí lá de lá Lá de onde eu venho Vem mais longe, né? Ô Hélio Hélio Os bois são alinhados Não, é aprumado É aprumado e eu gosto de um lugar assim, né? Ô Hélio Vai fazer um negócio Vamos fazer um negócio O senhor fecha um negócio Que o senhor vai levar prejuízo, não? Na verdade Um gado desse não pode deixar, né? Não pode deixar passar Fecha um negócio Só ele tirar o cem Pra me ajudar Fica mais fácil, não fica? É Porque os bois são alinhados Pô, pessoal Todo mundo aqui olhando Os bois bonitos Tu vai tirar o cem ou não? Ele não Após tá comprado os garrotos Pois pode levar Foi feito ao vivo, pessoal Edson Viva Hélio Xavier Comprou os bois bonitos Eu não falei Eu não falei que faz ao vivo Né? E aí, após Já entregando Já tá entregando pro senhor Pronto, é E agora vamos pagar ele, né? Seu nome? TT TT é de onde? Lagoa Nova Abraço, viu, TT Valeu Foi feito ao vivo, pessoal Os bois Hélio Xavier comprou E o nome deles Pra Hélio Xavier Marcineiro e Serralheiro Ô, velho Xavier Marcineiro e Serralheiro, viu? Marcineiro e Serralheiro Bom, e é bonito o nome, viu? São alinhados Foi feito ao vivo Eita, dois bois bonitos, rapaz São alinhados Novos Então tá bom Vamos lá Eu não vi na linha Mas vai comprar Se descer É De qualquer maneira A feira tá cedo ainda Tá cedo Aí seu nome Zé Mané Valeu, Zé Mané Um abraço Obrigado Pronto Vamos lá Negociando Ó, aqui Aqui tem muito gado também Isso é gado alinhado hoje É Tá comprando, não? Não Só dando uma olhada Tem que olhar, né? Tem que olhar É, as meninas aqui também Negociando E seu nome? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus E seu nome? Zé Aparecido É de onde? Aqui do Senador mesmo Ó, Aparecido Sempre vem o curral do dado, né? Sempre vem Aqui é com o lado, né? Tradição Tradição Nós que mora aqui Somo agricultor Tem que Participar Participar, né? Aparecido Essa tradição já vem De nossas avós Verdade, é Aqui é uma feira mais linda do mundo Só existe isso no Nordeste É uma maravilha, viu? Aqui os pecuaristas Criam os seus animais Na hora que quer levantar o dinheiro Vem pra feira Feira, verdade É bonito demais Um abraço, viu? Valeu Muito obrigado Obrigado Pronto Ó, e tem mais gado aqui Hein, Ban? E hoje? Vendeu? Vendi, já vendi e dou Graças a Deus Ó, Ban O senhor não para, né? Não, para pra quê? Se parar, cai E já vai, meu filho? Vai Ó, gente Mas, rapaz É Olha o seu nome Pernambuco Ah, o pernambucano Vem pras Alagoas Comprar o gado Vai E aí? Marinha com esse Tu quer moleza E aí, Ban? Tu dá quanto de lá? Compra o meu? Quero vender o meu? Eu quero emprear Se eu quero emprear Então eu quero emprear Mas você não quer vender o seu? Quanto tu comprou com o meu? Vou botar 1800 1800 Você dá quanto do meu? Não interessa a pareia, não Não interessa O jeito dele Dá quanto do meu? Então fica difícil De nada De nada Ainda que ele não botou nada Quebra o dois O meu? Fechou, Pernambuco? A pareia de gado Não interessa, não Interessa, não Tem que ser gado solteiro É Tá bom Valeu, Ban Valeu, Pernambuco Fica aí batendo papo Ó, Xim Ó, pessoal Carlinho Boiadeiro De Olho D'Água do Casados Você pretender comprar gado Em Senador Rio Palmeira E transportar Não se preocupe Carlinho Boiadeiro Tá com o caminhão aí A disposição Pra viajar o Brasil todo Transportando gado Todo vapor Com dinheiro e sem dinheiro É Carlinho Boiadeiro Carlinho Boiadeiro já rimou E comprou hoje Comprei, mano Comprei esses aí Tem um ali em cima E outro ali embaixo Falta juntar Esse boi é muito bonito Quanto? Vai, mano Deixa eu mostrar aí pra você Mostra aí Eu tô no curral de João Justino É, eu tô percebendo E esse já Outro curral tá cheio Aí João não veio Hoje eu tô aqui Pronto, muito bem Vamos lá João Justino E você comprou? Comprei sim Comprei duas reis Foi? A gente tá na mesma cidade Andando junto E Olho D'Água do Casado Exatamente Tá bem, rapaz E seu nome? Douglas É o Douglas Ó, pessoal Que garrotão bonito Esse boião foi quanto? Esse boião foi 4 mil, mano 4 mil reais, pessoal Esse boi de corte Boi bonito É, viu, mano? É Não, esse boi Boi é bonito Eu compro o cara Agora compra É Só corte as coisas boas, né? Eu compro o cara Agora compro bom Não é assim Do agrado do caba, né? E o telefone Se alguém pretender Comprei o gado O senhor Vender ou transportar? É 8 e 2 Que é a Lagoa, né? Aí 9, 8 e 7 35, 69, 50 Vai lá com Carlinho Carlinho do boiadeiro Com dinheiro e sem dinheiro E o Machante? O Machante lá é meu pai Adão Machante A gente ajuda ele lá E tamo pegado na luta E ele vê a gente ainda? Não perde o vídeo não, mano Não tô dizendo Eu sei 4 horas da tarde Já tá lá Bota no YouTube aí Pra não assistir o mano Liga ele que brigado, viu? Da hora, mano É todo mundo lá Mandar alô pro meu pai, né, mano? Adão Matarazzo Matarazzo tá lá na luta E não perde o vídeo não também Assiste Matarazzo é gente boa Lá do Espírito Santo É, mas mora no Lago do casado, né? Ei, manda alô pro meu pai Meu irmão É todo mundo que assiste o canal, né? E essa semana nós távamos Numa vaca errada lá em Candé E o pessoal falando em seu nome lá O pessoal lá na arte bancária Dizem, eu conheço você Através do mano Se eu vejo você lá Na seveira de gado O mano Martins lá apostando Né, mano? Tá vendo aí? Que bom Isso é muito bom, sabe? Porque a internet A plataforma Ofereceu Esse desenvolvimento Para que a gente possa Mostrar essa cultura, né? Não, a benção Tem pessoas que falam comigo Que dizem Oi, Carlinho aí Eu não sei nem quem é Acredita? E mandar alô pra galera Que tava na vaca errada lá Essa semana Mas nós lá em Candé É Moisés Major O filho de Besouro Que é o castigo de Boi Rui Pedro Rodrigues Jairus Vaqueiro Gordo Aquino A galera todinha lá Um abração e bom negócio, viu? Meu irmão Tudo de bom Paz e alegria Valeu, obrigado Um abraço, viu? Abraço Toma as ordens Valeu Obrigado Quanto? Quatroze Coisa boa Toda feira Toda feira, toda feira Graças a Deus Um abração, viu? Valeu, mano Valeu, mano Prazer Ah, prazer é meu Pronto Vamos seguindo aqui Falando com os nossos boiadeiros Oi E hoje vendeu? Pra primeira falta um ainda É, mas tá cedo, né? Tá cedo, mas Quando o cabo tem de vender Se for vindo Os cabo querem, né? E aí seu nome? Zé Messia Zé Messia trouxe quantas reis? Três Três, né? Mas tem muito gado hoje, né? É, dos outros É, tá feita O gado bonito, ó lá Aqueles boião lá, bonito É bonito Só que não tem preço, né? Tem preço não, né? Abração, viu? Bora, valeu Valeu Pronto Vamos aqui Hoje vendeu Ô, mano Hoje quem tem um gado É um menino aqui Não tem não Tem não Hoje não tem ou não Quem tem um menino aqui O meu irmão, o Zé Banguela ali Ô, Zé Banguela E hoje tem gado partido quanto? Quanto preço aí? De mil pra cima, mano É um gado bom De mil pra cima A partir de mil reais, pessoal Tem gado hoje aqui em Senaldô É do nego lá É do nego, né? É E o preto, né? Mil reais Valeu Valeu, mano Valeu Pronto E aí comprou hoje? Não Não? Não, mano Tá bem, velho de bento Nós vamos quinta-feira, oito Praça Jipe, né? Se Deus quiser, Nossa Senhora Pronto, vamos lá Rapaz, e esses boiões bonitos É quanto? Esse não é meu, não, mano Mas são alinhados, não são? Alinhados É do meu, esses aqui Esses brancos aqui É É Tá bem, hein, rapaz Rapaz ali Olha o seu nome É Zaú Zaú Toda feira Quase toda feira Não é toda não, mas é É quase E esses brancos tem, a partir de quanto? É um gado fêmea aí É É um gado 2,4 cento A partir de 2,4 cento 2,4 cento, é Tá bom, Zaú É uma cultura maravilhosa, né? O pessoal vem pra aqui, se diverte Vende, compra, troca, né? Compra, exatamente, é Já pensou, Zaú, se não existissem essas feiras? Rapaz, aí ficava bem difícil, viu? É É complicado Criava os animais e ia vender a quem? Ia vender, exatamente, é Vê que lá em outras regiões por aí Eles fazem uns mutirão pra ver se que Agromera pessoas pra vender, né? Leilão, tipo assim, né? Aqui não, aqui o leilão é toda feira Dentro de uma, de duas É isso aí Valeu, viu? Falou, mano, na hora Pronto, vamos lá E hoje vendeu? Vendei já, vendei, mano Deu certo Deu certo Deu hoje Graças a Deus, né? Graças a Deus, foi, deu certo Cheguei E seu nome? Zé de Zeca Zé de Zeca, e seu nome? Vandil Comprou hoje, Vandil? Mas eu tô só olhando Tô olhando, né? Tá certo E você, comprou? Comprei não, só olhando Só um momento por aqui Aí seu nome? Denival Gadir Denival, valeu, Denival Valeu, beleza Beleza, pronto Olha Diga aí, mano, como é que tá você? Tudo bem Tá tudo bem, mano Aí seu nome? É Nido Ó, pessoal, se eu vim aqui No Curral do Gado E não falaram com o Nido Não falou com ninguém, né? É, não vim pro Curral do Gado Verdade, falou E hoje vendeu? Vendi, vendi tudo Outro, parece que 19, só tem só a vaca Vendi tudo já Ô, Nido, então a feira foi boa hoje? Não, foi boa Foi boa, foi boa Capurei, né? É Capurei Vou mandar um alô pra um amigo meu Lá no... Lá no... No Ponta Leão É, Nilpita A gente boa demais Ele veio Ele não veio, não De quando fala lá Fala o meu nome lá Eu falo o seu nome lá Pra ser a gente boa demais Ele se afeta A gente boa demais A gente boa demais Pois é, boa Abraço pra você E felicidade, viu? Pra você também Tudo bom pra vocês aí, meu filho Obrigado E você, vendeu? Não, não Só uma olhada aqui É Vendeu depois em casa, né? Ficava olhando a história É Seu nome? Mauro Valeu, Mauro Um abraço Falou, patrão E o teu gado A partir de quanto? Esse gado aqui é A 750, meu amigo Ó, pessoal Senador Rio Palmeira Tem gado a partir de 750 reais E o seu nome? José Carlos Procuro José Carlos Toda feira Toda feira José Carlos é de onde? Piranha É de Piranha, né? É, sou E o senhor conhece o besouro do gado? Conheço, é um amigo demais É gente boa, né? É gente boa É Certo Mais escolôs Já vendi uns aqui Já Tá certo Um abração, viu? Obrigado, obrigado Obrigado pela sua atenção Seu nome? É Antônio É Antônio É Antônio, vem aqui Foi, vem olhar Comprar as bezerrinhas, né? Comprou? Comprei Tem um lado, né? É, sim Comprei duas bezerrinhas Tô caçando outro garrote pra comprar Pra emparia outro Emparia outro, é É a luta do sertanejo, né? Comprar, vender Essa luta do sertanejo Ela é muito importante Pra economia do Nordeste Ô, mano Até porque, cê sabe Vem de baixo, né? Essa luta Já vem dos nossos avós Não, ó Tem ano isso aqui, viu? Porque os pecuaristas Continuam com essa Com essa cultura de pé Que já vem do avô Do bisavô Ah, quando eu me entendo de gente Eu vou fazer 60 anos Nós já andava nisso aqui Comprando e vendendo Comprando e vendendo Eu sempre falo o seguinte Você quer levantar um dinheiro? Crie Exatamente Crie o bode Crie a ovelha Crie o porco Crie o gado, né? Tudo que você criar Você tem Amanhã Você quer levantar um dinheiro? Tem Tem E se não tiver Aí pronto É só na vontade Aí pronto Valeu, viu? Verdade, mano É verdade? É verdade Não, só vale quem tem Quem mora no sítio Tem seu pedacinho de terra Crie, rapaz Crie o porco Crie o gado A terra, você sabe Ficou pra isso Pra gente criar E sobreviver A terra, ela foi autorizada Por Deus Pra ela dar de tudo E depois ela leva Ela leva Valeu, mano Valeu, obrigado Pelo nosso bate-papo Aqui é assim O canal do Youtube Cultura do Sertão Tem esse bate-papo Que é importante E o nosso gado Aqui a partir de quanto? A partir de 500 Já tem gado Ô pessoal Senador Rio Palmeira Tem gado de 500 reais Você pretender comprar Procure o Júnior Ô Júnior É isso aqui de quem? É isso aí É isso aí de 500 500 reais, pessoal Gado de 500 reais Senador Rio Palmeira Pra encher caminhão Procure o Júnior, né Júnior? É, Santana Do Riacho Senador Pode procurar aqui Que toda semana Nós estamos por aqui Ô Júnior Se alguém pretender Comprar teu gado Qual o telefone? Não, o telefone não O povo fica ligando E tentando Só na feira Só na feira Só na feira, pessoal Venha pra senador Júnior, bom negócio, viu? Obrigado E o seu gado hoje A partir de quanto? Aí é pra vender 1.400 1.400, pessoal O gado hoje é em senador Pra encher caminhão Falar com? Paulo Ricardo Falar com Paulo Ricardo Toda feira, né Paulo? Isso Paulo Ricardo, pessoal Aqui em senador E dois reais Valeu, Paulo Ricardo Bom negócio Ô Mita Comprou hoje? Ainda não Cheguei agora mesmo Cheguei agora mesmo Tô dando uma olhadinha aqui Mas tem coisa boa aqui E Denivar Tem vaca a partir de quanto? Denivar tem coisa boa E a partir de quantas vacas Hoje, Denivar? Todo preço Tem de 3.500 De 4.500 De 5.600 As vacas Denivar A partir de 3.500 Só coisa boa Vendeu por 5.500 Vendeu por 5? 5.500 Ô Mita Eu lembrei O menino disse Mano, quando tu vê Mita Diga ele que ele faça Aquele verso com Com os pecuaristas Ah, rapaz Aquele verso É a cor de mim Lembra, Denivar? Denivar É aquele que Não, mas você vai ver agora O caba contava bem assim Se eu pegar um caboclo Meio fraco Eu arranco lá as pernas E os dois braços Tiro três juntas Do osso do espinhaço Se tiver vestido Eu deixo nu Dou a ponta da língua Zorubu Dou o bofe O figo O cachorrinho Dou também Ao gato do vizinho O resto que sobra Do a coruja E também Pra falar Com a perna suja O cangaço Está no meio Do caminho Muito bem Pessoal Zé de Almeida Tem que estudar Pra chegar a esse grau Valeu Beleza Beleza Obrigado Mita Fazendo verso alinhado Tudo bom E você Comprou hoje Comprame Seu nome Genival Vem de onde Piranha Alagoas Piranha Tudo bom Eu vei de onde Já comprou Meu nome é Cícero Valeu Cícero Tudo bom Comprou hoje Comprei ainda não Estou só dando Uma procurada Para ver se encontra Dois do rito que eu quero E seu veio de onde Vem da Lá de Albezerra E seu nome Aldo Compre sempre Compre Vez em quando Quando a gente arruma Uma parinha Que a gente sagrada Eu gosto de comprar Uns bichinhos meio arrumados Para trabalhar Faz parte dos labores Do sertanejo É verdade Aldo abraço Outro meu filho Igualmente Olha pessoal Que gado bonito aqui Só galo alinhado Olha o boião aí Vai 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 Olha o gado chegando Garoto Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Quantas vezes Trouxe um galo aqui Do meu pai aqui Meu pai né Aí tem o nome Romário 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 trouxe um bocado De gado pessoal Vai 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 E esse boião é quanto Foi comprado Comprou né Foi Dez e oitocentos Dez mil e oitocentos reais Olha tem mais gado aqui E tuas vacas é quanto A vaquinha aí é três contos Olha o teu nome Edson Olha pessoal Vaca de três mil reais Com bezerra e tudo Edson Não Essa aqui é solteira É solteira né Essa aqui é do menino E é Tá certo Rapaz hoje tem Vai pra lá gado Bom dia menino Bom dia patrão E aí comprou hoje Não Só conversando aqui com o primo E é E é E é E é seu nome Elanio Elanio Compra aí Compra os boi aí Ele tá pedindo muito dinheiro Quanto é os boi Dinheiro Sete mil e quinhentos Não é barato né mano De qualquer maneira São aliados São mansos não são São mansos de pelejo Foi mansos do tempo E deles pequenininhos Era mansos de cama Agora eu fui Aí eles acharam ruim E foi Oi E o nome deles São mansos de Não Japonês e francês aí Na moral Japonês E sete mil e quinhentos Sete mil e quinhentos Tem um choro aí De uma conversa Tem muito Tem muito ainda Os quinhentos nós ainda tiramos Aí seu nome É Damião Ó pessoal Se você pretender comprar esses boi Ligue pra Damião Qual o telefone é mesmo Eita o telefone Eu vou vender aqui hoje Só na feira Não precisa não Tu vai vender hoje Deus quiser Cheguei no instante E alinhado né É Tá na medida Foi bom negócio aí Viu menino Valeu Valeu mano Valeu Bom dia Acabei de vender dois agora Ó pessoal Falei que Bastinho É bom negócio Bastinho Bastinho é bom negócio Prega o cigarro pra cá Que nós fumamos Cigarro de fumo Tudo bem Aqui ó Acabei de vender dois agora Meu amigo Por cinco e cem Tô mentindo Cinco mil e cem Acabei de vender dois Bastinho é bom negócio É a segunda compra né Graças a Deus É a segunda que ele vai me comprar Toda a vida me comprou E sai feliz É freguês Graças a Deus E o gado de Bastinho É alinhado É alinhado É alinhado sim E tem um mais pra vender Confia em Deus A partir de quanto tem gado aí Bastinho De cinco quatrocentos abaixo Pode olhar Bastinho Pode Entre pra cá Ó pessoal Você pretende comprar boi alinhado Procure Bastinho No município de Senador Dois Riachos E São José da Tapera Né Bastinho Estamos por aqui Esse aqui vermelho Bastinho Não tá vendido Não é pra vender Cinco quatrocentos Cinco quatrocentos Cinco e duzentos esses dois Cinco e quatrocentos Esses outros que estão aqui Separados Os outros vermelhos Isso aqui Sim E mil e trânsito e cinquenta Esse pintado Esse preto Vou comprar mil e trânsito Mil e trânsito e cinquenta Outro sim Mas já escolou Graças a Deus Que vende dois agora O meu amigo Ó pessoal Se você pretender Comprar gado Abastinho Boi de carro Vaca de leite Garrota Ligue pra telefone 982-14-83-22 Venha pra loja Venha pra loja Falar com o Bastinho Que nós estamos por aqui Valeu Irmão Um abraço Bom negócio Seus bois Obrigado Valeu E você tá só sentadinha Tô Esquentando o sol Tô só esquentando o sol Aqui com meu esposo E aí seu nome? É, socorro Vem de onde? Eu sou José da Tapeira É? É Valeu Eu adoro assistir Como é o nome dele? José Igor Manda alô pra ele José Igor José Igor Alô pra você Meu filho Um abraço Viu? Valeu meu irmão Pronto Vamos lá Ela compra A gente que vai Esperando ela Que tá Sos com a 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 Um bezerra e tudo Bezerra e tudo Olha o teu nome O Evelis O valor completo Pra não ter mais nenhuma pichincha Uns 3,5 aí né 3.500 reais pessoal Essa vaca com bezerra Dá quanto litro de leite? Ela deve tá dando uns 3, 4 aí 3, 4 É 4 De qualquer maneira já Mói o cuscuz Ah sim Vai vender logo 4.500 4.500 Botardeiro Botaram 4.000 Ah tá perto Perto Mas são mãos de carro não? Bem alinhado já né Aí seu nome? É Quinca É o Quinca pessoal São Batizado? Marieiro Marianto Ah São Batizado já Marieiro Marianto Valeu viu 2.500 reais pessoal Ainda tem uma conversa Pronto Vamo lá Bom dia Bom dia Coronel E hoje como tá? Tá bom Tá bom topado Gado a partir de quanto? Do preço quem diz É os compradores aqui hoje Viu? E esse boião bonito? Esse boião é de um cidadão Por nome do Benigo Marmo E o valor dele? O valor dele é 5 conto 5.000 reais E o rapaz disse Mano se o senhor encontrar Aquele rapaz de óculos Pergunta a ele Se ele vende fiado Fiado não Não vende não Fiado eu não vende não Vende não né? Nem o pai se ele chegar A querer comprar Eu não vende mais Eu disse que pede o amigo é? Quando é pra vender É alegre e satisfeito No dia de pagar Fica botando reclamação Que não deu certo Não sei o que Não sei o que Filho da Tu não é não é? E a E a E as vezes pede o amigo Pede o amigo Pede o amigo Pede o que tem Pede o amigo Compreu por quanto? Mil conto Mil reais Mas o rapaz é um garrote bonito? É um garrote bonito Pra emparear o outro Tem gato Ah vai emparear? É vou emparear a parelhinha Pra vender a parelha É valeu Boa sorte Falou brigadão Falou Rapaz um garrote bonito pessoal O Elio aqui tem muito gado hoje né? Hoje tem Tem uma estorotada boa Estorotada bonita Estorotada bonita E por coxa O chinês tanto Tá com roubação boa É E o negócio é assim Toda feira tem mesmo E o ramo é esse né? O ramo é esse é Graças a Deus Que o tempo é bom E nós comprando e vendendo E a cana é bom E o menino veio lá A gente ainda? Ah veio direto Vou mandar uma louca Pra todos eles Que estão lá no Paraná De meus irmãos Aos amigos E as amigas E todo mundo mesmo Ah Um abraço Valeu Olha o gado lá Negociou Negociou Graças a Deus Já vendeu? Já E seu nome? Jurandir É o Jurandir É A festa do gado Olha a vaca brava Essa vaca eles tem que amarrar Olha a vaca brava Seu nome? Ismael De onde? É aqui no município de Tapera E é? É com a vaca brava Vai descendo Vai garim De onde? Aqui no município de São José Tapera É Compra sempre De vez em quando Quando dá certo Certo Tem gado bom Brabo viu É Faz parte né Faz parte Faz parte É uma cultura bonita né As marinas Não pode parar não né mano E o pessoal vem lá ainda? Vê Vê Oxê Direto Martins Paraná lá Todo canto Os meninos Assistindo direto É E os meninos lá Diga o nome deles lá Sérgio Leandro Nosso amigo Orlando Uma galera boa lá Eita Quando vem você aí Dá uma saudade Dá uma saudade grande É a nossa cultura bonita né É Cultura boa Ó a vaca Zezinho É a vaca de pega Valeu viu Na hora mano Tamas horas Valeu Lá pronto Olha Dois boi alinhados Trouxe quantas Trouxe quantas Só trouxemos esses daqui Esses dois aí Não Esse é bom Ah e esse O valor desses Vermelhinhos É dois mil e duzentos Nós estamos cobrando Dois mil e duzentos né É Mas descolou não Não ainda não Mas tá cedo né Tá cedo Estamos começando agora É E esse boi preto aqui é quanto Dois mil e duzentos Dois mil e duzentos Pessoal Esse boi é um preto Ainda tem uma conversa né Tem uma conversa ainda Pronto Valeu aí viu Valeu Pronto Vamos lá É Aí teu nome Meu nome é Júnior Trouxe quantas vezes Trouxe esses boi aqui E aquele lá Umas seis vezes Aquele boi lá é bonito né É Mas até agora estamos colados ainda Não descolou não 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 é bem rapaz Eu mando um alô aí Para Júnior de Avelar Lá de São Paulo Como é o nome Júnior de Avelar Ele tá onde Tá lá em São Paulo E é E Zé de Mané Lá de Mato Grosso E eles vêm É Júnior de Gado Que tá falando aqui Ô Júnior de Gado Imagino eu Quando eles vêm Essa cultura da gente aqui Do nosso nordeste brasileiro Da terra onde ele nasceu A saudade aumenta né Aumenta demais Eles disser Quando você estiver falando lá Fazendo entrevista lá Júnior Manda um alô aqui Para nós aqui Eu devolvi porque eu fico meio assim Com vergonha aí O cara não tem jeito né Valeu Hoje um abração viu Um abraço mano E você vem com o Bragado Só Dando uma olhada Movimento É movimento E seu nome Levi Valeu Levi Um abraço viu Pronto Vamos lá Ei Dom Mício E hoje Bom dia Como vai Comprou hoje Comprei não Chegando agora rapaz E é Mas Dom Mício Deu um boi boné Dom Mício E mansinho aí É mansinho Pois é É quanto Dom Mício Cobo Quatro mil Não tem preço Ainda tem uma conversa Tem uma conversa Bota quanto Para nós fazer ao vivo agora Não vou Gostar nada agora não Ele está esperando o menino dele É Ah tá bom Mais rabotadeiro Três e quinhentos É Tá andando né É Três e quinhentos Tenho o gado Mas não dá para vender não Valeu aí viu Valeu Pronto Cinco e duzentos Cinco e meio e duzentos Botadeiro Botadeiro não Mas é alinhado É Mas não botar dinheiro aí São mansos de carro São Para não ter mais Nenhuma pichincha O valor completo Se alguém interessar Procurar o senhor É quatro e oitocentos Por menos não tem como Não tem como né Que não perde dinheiro Não é verdade É dinheiro Ó pessoal Você pretender comprar esse garroto Procure o amigo É Zé Profiro Zé Profiro Valeu Zé Profiro Valeu Um abraço Viu Ó Essa aqui eu vendi a mil e seiscentos Essa vaca Ó pessoal O tamanho da vaca ali De mil e seiscentos reais Mil e seiscentos foi A mil e seiscentos As três aqui Essa e essa E aquela preta lá Eita coisa boa O teu preço tá bom Tá bom E o menino lá Vê aí gente de São Paulo Vê lá em Paraná Tá lá Vê que é direto Em Paraná Existem dois irmãos lá E umas tias tem lá E o teu nome Meu nome é Dedé Machado Valeu Um abração viu Obrigado Pra você também Pois é pessoal Muito gado bonito aqui E barato É pra vender mano É pra vender Valô Pra vender por três mil Botar dinheiro Botar Dois e oitocentos Eita tá perto Tá perto O rapaz aqui Foi não Foi não Já saiu já Já saiu né Foi Vai voltar Vai voltar Isso isso Teu nome É Genil De onde Genil Piau Ah de Piau Foi isso Tá certo E você Vai botar o dinheirinho Não Tô só olhando mesmo E é Olha teu nome É Renaldo Terto De onde Terto Piau Piau também E você Comprou Não Aí seu nome É Renildo Renildo Tudo bem Renildo Tá aqui Observando né Valeu menino Boa sorte Valeu Valeu Pronto Vamos lá Olha o Lucas Genaro Pessoal E aí tudo bem Bom dia Tudo bem Bom dia E hoje comprou Não Não tô achando Muita brecha não E é Também cheguei agora Neste ano Tava fazendo silo Até de madrugada Agora aí Eita fez um silozinho Fazendo devagarzinho Vamos botar neste chanto Pra terminar né É Tá certo Mas tem muito gado né Hoje Hoje muito gado Muita gente E o negócio pouco Pouco né Pouco Pouco E boi velho Veio O negão Veio Procurar pra um capa Mais feio que existe Na feira De todo canto Pro buço afincar De pai em cima Ô boi velho Tá esquentando só Valeu Valeu E você Tudo bom Tudo em ordem E hoje Negociou Hoje já está parado Apagado né Só olhando Comprou hoje Comprei Já vendi Estamos aí mexendo É um lado né É Valeu Soltou foi Soltou foi Parear Mas tá pertinho aqui E aí Não Estamos só dando uma olhadazinha Que é pra gente se basear né É Aí soltou foi Soltou Mas vou encostar ali Vou negociar Vou fazer uma trocada Mas um cabaninho E outros pequeninhos É Deus quiser Mas é bonito né É sim Ele vai não agora só Bora lá perto de Dona Marina E é Ela tá ali comprando um porquinho Da agora Olha aí Viu Viu Deu a benção Um abraço Oi a benção Um abraço É bom demais Pois é Pois é um abração Viu Boa Boião Bora Boião Vai Boião Boi aí pessoal Boi aí Boi aí meninos E aí tudo bem Tudo bem irmão Tudo bem E o seu nome Eric É de onde Eric Sou da Paraíba Sou de Cajazeira Cajazeira É Eita Veio de longe foi De longe Eu vende meio Pão de prato Bom né As coisas aqui Já vendeu hoje Vendi Eu vou começar de novo aqui Aí não pode parar né não Pode parar Já tomou um cafezinho Para continuar aí né A luta continua A luta continua Abraço Valeu E vocês só de boa Só de boa Aqui organizando Positivo Pronto pessoal Por aqui A gente encerra mais um trabalho ao vivo Do canal Cultura do Sertão Diretamente do Curral do Gado De Senador Rui Palmeira Ao lado dos nossos pecuaristas Compartilhe nossos vídeos Para que a gente possa continuar Com o nosso projeto de pé Ao lado dos nossos irmãos Né irmão Um abraço Um abraço Fique com Deus Valeu pessoal Diretamente do Curral do Gado Mano Martins Para o canal do Youtube Cultura do Sertão Lembramos que Os trabalhos técnicos de hoje De áudio e imagem Ficou por conta Do amigo Lucas Ferreira Grande abraço E até lá